Isso é provocação Escarindo pra comédia é só tragédia em ascensão Capitão vem na mão Nós tiramos mano a mão e vamos ver quem vai pro chão Isso é provocação Escarindo pra comédia é só tragédia em ascensão Quer vir? Então vem na mão Nós tiramos mano a mão e vamos ver quem vai pro chão João é batuqueiro, pergunta pro gigante se nós não tá feiticeiro Parceiro por décadas, filha de algum pai solteiro Nunca me faltou tempero Sou neto de um filho de Acheplim, trazia samba o pandeiro Calar com a alma, amor, tô cagando e andando Elas mandando solicitação pra mim no Instagram Não, não, eu tô amando, fiel me dando O que as nações tentaram me dar, mas nós chegamos na beira da conta da ação E a psicopata puxei ao meu padrinho Cê não tá vendo o tamanho dessa desgraça Na palma e na uma bomba é bomba é fim biomassa Toma e cuba um balclap e a peste se o na casa Aí cês nunca vai passar batido Não te dá melhor que essa cara de tacho, não te ache bandido Bandida ela tua brincando com meu tesão Fico na minha cê fica na sua saudade no peito com sem solidão Isso é provocação, escálido pra comédia, só tragédia em ascensão Gavinton vem na mão, nós tiramos mano a mão e vamo ver quem vai pro chão Isso é provocação, escálido pra comédia, só tragédia em ascensão Gavinton vem na mão, nós tiramos mano a mão e vamo ver quem vai pro chão Pagando o preço de ser um pagão Gordão com vários quilos e poucos quilates Ontem a noite foi um apagão Não tenho maturidade pra bebida grátis Rasgando o verbo pra ter minha verba Ficando velho eu tô fumando mais erva Vou pro meu jet mesmo sem jeta Não nasci pra ser um ceva, até morrer vou beber ceva Minha mulher tá esperando beber Assumi minha responsa e não parei de beber Hoje é tudo pela neném, me chamei de PP Quando nascer eu vou levar pra dona Holanda e benzer Somos almas velhas, muito além da matéria Só é feliz na pobreza, quem já viveu na miséria Brinco com tanta coisa, mas a coisa tá séria Dando sangue pra arte, cada linha é uma artéria Não sou levita, mas levito, maleditas, maleditos A debita, 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 a gente medita e tem pra atuar Mente e fita, o infinito, tem que não pita, mas eu pito Se admita e não minta na fita, sou só o eremita e não se atua Isso é provocação, escárnio pra comédia, só tragédia em ascensão Gavinton vem na mão, nós tiramos mano a mão e vamo ver quem vai pro chão Isso é provocação, escárnio pra comédia, só tragédia em ascensão Gavinton vem na mão, nós tiramos mano a mão e vamo ver quem vai pro chão Gavinton vem na mão e vamo ver quem vai pro chão Gavinton vem na mão e vamo ver quem vai pro chão